Dentro daquilo, Nonatinho, que você tinha como objetivos, exatamente, ao ingressar na política lá do município de Iralçuba, quando você para, e nesse momento agora, festejando ainda esses 66 anos, faz uma reflexão dentro daquilo que você tinha como objetivo, o que mais te alegra ou te orgulha de ter contribuído, ajudado o município de Iralçuba? O que mais me alegra, me orgulha, no sentido positivo, nesse período todo, é de ver a nossa Cibade como uma outra áurea, um novo clima, um sentimento diferente, uma autoestima da população mais elevada, as pessoas mais conscientes da importância do seu lugar, da importância da sua participação na construção do seu lugar, um nível de cidadania elevado, onde é tão prazeroso ver, por exemplo, numa campanha política, há pouco tempo nós passamos por uma, no ano passado, onde é comum a gente ver por aí afora, muita gente ficar negociando, vendendo fotos das pessoas a um deputado A, um deputado B, gente que fica se degladiando, brigando como se inimigos fossem por uma questão de disputas parlamentares, onde o centro do debate, da disputa, não é o bem da coletividade. E lá no município, poder ver que em campanhas como estas, existe muita união do povo, muito comprometimento das pessoas, pessoas recebem propostas financeiras e negam o recebimento destas para estar em defesa do município. Então, esse nível de comprometimento das pessoas para com a cidade, que é resultado também desse processo, é o que me dá mais satisfação, porque eu creio que o principal legado que uma liderança política pode deixar em um município, não é apenas as obras, as estruturas, o avanço em desenvolvimento físico, econômico, o principal legado é a contribuição na evolução da mentalidade das pessoas. E eu ver que houve isto muito me alegra, porque quando a mentalidade evolui, retroagir é mais difícil. Independente da minha pessoa estar presente ou não, o povo vai cobrar quem lá estiver. O povo vai querer que quem lá esteja não mude a rota, não volte atrás com costumes, com práticas que não constroem, que não edificam. Hoje, quem é vereador em Iralçuba sente uma responsabilidade muito grande no cumprimento do seu mandato, porque é muito cobrado pela população, que mostre de maneira concreta a sua atividade parlamentar. Então, ver esse sentimento, isto que se insere em todos os meios, em todos os segmentos do município, me dá uma alegria de poder ter contribuído para a evolução nesse sentido. Quando lhe intitulam, Nonatinho, como o maior líder político, a maior liderança política do município de Iralçuba, como é que você recebe esse adjetivo, referindo-se à sua pessoa? É uma responsabilidade enorme, né? É uma responsabilidade muito grande. Eu gosto muito de conversar com Deus e eu sempre me coloco e digo, meu Senhor, eu tão pequenininho, tão pequenininho, tão simples na minha vida, o Senhor me deu a possibilidade, me usou para fazer tantas coisas legais, onde recebo reconhecimentos, qualificações como este, e isso dá um sentimento também de muita responsabilidade, muito compromisso de estar honrando essa confiança, esta admiração ou respeito que eu recebo de muitas pessoas, né? E honro, dou muitas glórias a Deus, porque eu tenho muita consciência que nós, humanos, nós somos muito limitados e as grandes coisas que nós nos propomos a fazer, elas só acontecem se houver a benção de Deus. E sem nenhum tipo de vaidade, orgulho, no sentido negativo, eu digo que eu sei que eu pude contribuir para a realização de coisas muito extraordinárias no município de Iralçuba. Então, eu sou alguém que devo muita gratidão, devo ser muito grato por poder ter sido útil, fazer parte dessa história, ter a minha contribuição direta nisto. Doze horas agora e mais quarenta e nove minutos, doze e quarenta e nove. Donatinho, uma das marcas de suas gestões, né, e que permanece até hoje nas gestões que lhe sucederam, é a política habitacional no município de Iralçuba. Como é que surgiu esse projeto e de que forma Iralçuba consegue, ao longo desses anos, ir viabilizando exatamente moradias, doação de terreno para essas famílias? Eu sempre convivi muito de perto com todas as pessoas, mas de maneira especial com as pessoas mais simples, mais carentes. E eu sempre senti muito a dor de muita gente no que se refere à moradia. Isso sempre mexeu demais comigo, antes de entrar em política. Quantas vezes eu, um jovenzinho que trabalhava ali assalariado, e mesmo quando, ou ganhando pouco, ou ganhando um pouco melhor, quantas vezes eu ajudei algumas pessoas por me sensibilizar com a situação de alguém que estava sendo expulso da casa onde morava porque não tinha como pagar aluguel. Essa é uma realidade muito triste. Quantas famílias vivem de casa em casa, sendo despejadas por não poder pagar o aluguel. E aquelas crianças, quanto não sofrem, quantos traumas são colocados na vida daquelas criancinhas que veem seus pais sendo humilhados pelo dono da casa, que expulsa, vendo as coisinhas na cabeça de uma casa para outra. Quantas mães me relataram ao longo da minha vida que iam dormir e não conseguiam quase dormir à noite preocupada porque o outro dia era o último dia dado para se pagar o aluguel. Quantos relatos de que tinha que escolher se ia comprar o que comer ou pegar aquele dinheiro e pagar o aluguel, e de ficar com fome e não comprar o alimento, que é o básico para a dignidade humana, para pagar o aluguel. Então, ter contato direto com essas realidades me davam um desejo imenso de poder ajudar. E aí, quando eu tive a oportunidade de ser prefeito, eu elaborei um programa municipal, eu redigi, escrevi e depois submeti a assessoria jurídica, transformamos em um programa legalizado, instituído por lei, o programa Morar Melhor. E esse programa Morar Melhor foi lá nas minhas primeiras gestões que ele foi instituído, e aí hoje ele já está, me parece que já na sua sexta edição, Morar Melhor agora no governo da Patrícia. É um programa municipal que tem várias vertentes, busca recursos por várias fontes, por esse Morar Melhor, a gente tem muita história bonita para contar. Já teve recurso que veio dos Estados Unidos, recurso que veio da Espanha, recursos que foram aplicados por empresários aqui do Estado do Ceará, projeto social que a gente fez. A gente consegue do governo federal, do governo do Estado, de fundações aqui do Estado, já conseguimos recursos de vários lugares. O Rotary Club, por exemplo, em um dado momento ajudou muita gente nesse programa Morar Melhor, a Caritas nos ajudou nesse programa, que são instituições sociais, portanto, e confiaram no nosso trabalho, acharam bonito o programa e investiram. Então a gente consegue ter esse programa permanentemente do município, porque a gente busca apoio, parcerias em vários lugares, mas também porque o município tem consciência do quanto é importante. Se está existindo hoje é porque a prefeita Patrícia, ela tem consciência também do quanto é importante, ela abraça com amor, com afeto esta política, e aí prioriza a aplicação dos recursos do município. São poucos, mas dentro do pouco, o que a gente acha que é muito importante? Então, em detrimento de outras despesas, prioriza-se essa despesa com habitação, aí a gente tem o privilégio de ver constantemente, é uma política constante, onde famílias são agraciadas com casas e outros benefícios do programa Morar Melhor. E eu choro quase todas as vezes que eu vejo, me emociono quase todas as vezes, porque sempre para mim ali é algo como ver a minha cabeça. Por todas as dificuldades que eu enfrentei, quando eu vejo isso eu penso, como valeu a pena, como vale a pena a gente estar nesse meio, a gente está em política com boa intenção, com propósito, a gente pode fazer cada coisa boa, pode mudar a vida de tanta gente, e isso é algo que dinheiro no mundo nenhum paga. Essa satisfação de ver, eu ajudei alguém a viver melhor, a ter mais dignidade, isso é incrível. E o que vale é o concreto, é o que você vê, e este programa mostra isso. Então é incrível esse programa, eu tenho um amor enorme por ele, eu defendo demais, ajudo muito o município. quando eu saí da prefeitura em 2012, Clésio, aí entrou o meu sucessor, e eu vi o programa parar, eu fui, montei uma empresa, e a minha empresa trabalhava com várias questões, inclusive com projeto. E aí imagine como é o destino da vida da gente, é propósito de vida, Deus abre os caminhos, naquilo que é teu propósito, que está no teu coração, que são teus sonhos. E a minha empresa começou a ter muito sucesso, trabalhando com projeto de habitação. E aí comecei a fazer casa, para pessoas carentes, em vários municípios do estado do Ceará, no meio do mato, para gente simples, gente humilde. E aí, enquanto naquela época, a administração de Iralçuba, tinha parado o programa, o Nonatinho, a sua chama permaneceu acesa. Eu comecei a fazer, eu fiz casas no município, através de uma ONG, que eu dava assessoria, e ajudava, nós construímos várias casas, para pessoas, mesmo quando eu não era prefeito. E é a questão do propósito, que quando ele é colocado, realmente em ação, as coisas acontecem. E aí eu vivi a experiência, de andar em vários municípios, fazendo isso. Eu tenho histórias gravadas, na minha memória, a gente acaba, quando vai falar de coisa que gosta, fala de mar, né? Eu lembro de certa vez, que eu cheguei a Itarema, para uma reunião, sobre projeto de habitação. E um casal, estava debaixo de uma árvore, o pai, mãe e umas crianças, tinham vindo, alguns quilômetros a pé, para aquela reunião, e dizendo, que é porque o sonho, da vida deles, era ter a casa, de morada, e que moravam, praticamente, ao relento, no estábulo, ao relento. Tinha ouvido falar da reunião, e que a pessoa, que ia dar a reunião, era eu, e que, disse que era uma pessoa, que podiam confiar, que eu já tinha experiência, e pela confiança, que ia dar certo, tinha ido. E é, aquilo, é o que me marca, até hoje. E quando a gente, entregou as casas, em Itarema, que eu vi aquela família, com a chave, na mão, eu me senti realizado, dei glórias a Deus por isso, e eu vivi, muitos momentos desses, em vários municípios do estado, inclusive aqui em Itapajé, nós tivemos o prazer, em ajudar várias famílias daqui, em dois projetos, de habitação, que nós executamos, aqui no município, de Itapajé, e aí, dezenas de famílias, receberam, sua casa própria. Então, eu vou parar por aqui, porque, falar de amor, a gente fala demais, né? Tem até programa na rádio, só para falar de amor, e botar música romântica, né? Love Nath, com o nosso amigo Adael Souza. Doze horas e mais, cinquenta e oito minutos, doze e cinquenta e oito, deixou dentro desse assunto, também, no Natinho, eu fazia só mais uma pergunta, vai servir até com uma espécie de consultoria. Qualquer gestor, querendo, consegue viabilizar um projeto, um trabalho desse, de habitação, no seu município? Qualquer gestor querendo, pode fazer. Qual é o caminho a ser seguido? O caminho está nessas coisas que eu falei, primeiro, ter um plano, um planejamento, quando você tem um plano em mãos, aí tem que buscar as parcerias, aonde é que tem fontes, de recursos para isto, aí tem que ter, se dedicar, tirar o plano do papel, quantos planos são feitos engavetados? Isso é muito comum em administração pública, a gente vê muito isso, a pessoa lança um plano, tem um projeto, fica nas gavetas, é a síndrome do engavetamento, muito na administração pública, então tem que ter o plano, tem que buscar as parcerias, e tem que agir, para tirar o plano do papel, focando dá certo. Música 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 Música